Prefeito Jailson, aqui na sala de aula você vê a qualidade, viu? E bem estruturado, bem equipado, televisão, climatizada, o mobiliário também de primeira linha, né? Fala um pouco sobre esses investimentos na educação das crianças. Então, essa aqui é uma escola de educação infantil, nossa creche, pinto de gente, e a gente montou essa escola com muito carinho e com muita determinação para ter isso aqui, né? Você vê que é o povo vendo, é o povo visitando e vendo a qualidade da nossa escola, né? Então, eu estou muito feliz como gestor dessa cidade em poder proporcionar as crianças, aos pais dos alunos daqui, uma escola de tão qualidade, de tão boa qualidade como essa aqui. Hoje, assim, a dificuldade é encontrar a vaga nessa escola, né? Nós já temos 480 crianças matriculadas aqui, né? E aí a dificuldade é porque hoje os pais querem, né? Que os filhos estudem aqui pela qualidade e também a qualidade dos professores. Eu quero aqui fazer o registro, né? Dos nossos professores que têm se dedicado a ensinar os nossos alunos. E nós, da Prefeitura, temos também o compromisso de estar sempre buscando melhorias para a classe dos professores, para que a gente possa ter uma educação cada vez mais de qualidade. É isso aí, Lima Campos, 57 anos.